Débora Lima Falabella é uma atriz, diretora e produtora brasileira. Ela nasceu em 22 de fevereiro de 1979 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Começou sua carreira no teatro em 1995, aos 15 anos, na peça Flix, do escritor Ziraldo. Fez diversos testes até que no início de 1999, estreou na televisão em uma participação especial na quinta temporada de Malhação, interpretando a animada Antônia. É filha do ator Rogério Falabella e da cantora Maria Olímpia, e irmã da atriz Cíntia Falabella e da produtora Júnia Falabella, e prima em 12º grau do ator Miguel Falabella. Aos 45 anos, em seu currículo constam 38 prêmios e 48 indicações, 29 trabalhos na televisão, 19 filmes no cinema, 4 videoclipes e 13 peças no teatro.